Eu vou explicar-lhe as pessoas, espero que saibas. Eu não sou de ser verdade. Eu vou explicar, a Sarah ficou sem bateria no telefone bom. E este é o telefone da câmara com bocejo. Portanto, vamos por aqui um filtrozinho. Eu só tenho filtro, é do filtro da câmara partida. Mas agora já está bom. Olha o que tu melhor descreves. Tente lá um bocadinho desse. Então vá. Vai a estar bonito. Agora vou chamar aqui uma pessoa e vou falar numa outra língua, que é o que eu gosto. Tomadas para fazermos um dito. Calma, mas mete o telefone na carrapa. Estas com duas vezes. Uma... Ui DJ! Olá Carolina, olá Sara. Olá! Como é que é DJ? Está tudo bem com vocês? Então tu és DJ? Eu estou contigo junto. Não precisa entrar não. Comigo? Ah, pois foi! Na Praia de Mira. E tu passas som? Eu passo. Onde é que tu passas som? Aqui na Praia de Mira e no Conselho de Mira. E faço por aí. E qual é o teu género de preferido? A DM. DM? Sim, e Letters of Music. Ah, tu conheces? Mas diga-me uma coisa. Sou muito fã da família toda a carreira. Ah, é? Obrigada. A Sara não canta muito bem. Sou. Mas pronto, DJ. You don't go! Eu sigo... Pois é. Sabe uma música da Sara? Eu gosto de ti. Então vamos cantar em conjunto. Ah, eu não. Tu sabes o refrão? Eu sei. Vamos lá então. Vai. Mesmo estando longe estou aí... Agora és tu. Estou aí... Então vá, DJ. Vamos lá. Agora diz-te outra vez. Estando longe estou aí... O que eu gosto de ti... O quanto eu gosto de ti... E agora tu fazes coro. Tu fazes assim... Uuuu... A panca! Uuuu... Oh my god. Olha, mas é uma coisa. Eu gosto muito de vocês. Sempre gostei de vocês. Oh, o que é que é? Ah... Sempre foi fã... Foi sempre fã... Vosso fã. Principalmente de ti, Carolina. Gostei da tua apresentação naquela novela... Do golpe de sorte. Do golpe de sorte. Do golpe de sorte. Pois vai estrear a quarta temporada. Olha, estou aqui a dizer que eu sou afinada. Ou das duas uma... Ou as pessoas estão... Ou as pessoas estão com um problema na coluna. Ou então... Estão muito bem. Olha, gostei muito de fazer este dueto contigo. E por acaso também gostei. E quero dizer uma coisa. Já me dei mensagem para vocês. Para as duas. Para o vosso Instagram. E queria que vocês respondessem. Que me seguissem. Ok. Então vá. Top. Combinado. Eu agradecia. Era... Era o meu desejo. Porque eu tinha... Que vocês seguissem no Instagram. Então... Vamos entrar na caixa. Vamos responder a mensagem. Na caixa. DJ Ramadas. Não me vou esquecer. Obrigadinho para vocês. Um beijinho para vocês. Despedir em vocês. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Não, não. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Seja bem. Mon ami. Bisu bisu. Ata sui. Tchau. 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 Gostei de vos ver. Muito obrigadinha. Tchau. 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 Adoramos-te também. Beijinho, camarada. Coração. Olha aqui. Portanto, vamos fazer um. Olha aqui para isto. Olha, foi a melhor quarentena de sempre. Melhor quarentena. E viva a quarentena. Viva. Beijinhos, queridos. Beijinhos, queridos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, meu Deus. E vamos aqui. Quem é que quer falar mais? Isto hoje é tudo a bombar. Vamos lá aqui. Agora vou escolher aqui. Escolhe alguém que fale francês para eu exercitar o francês. Ai, não. Escolhe aí. Quem é que fala francês? Pongam aí nos comentários quem é que fala francês. Espera aí. É que eu não vejo aqui toda a gente. Quem é que fala francês? Digam aí. Fale francês. Fale francês. Estou com calor. Quem é que diz? Vamos cantar o louco. Ah, bora. O que é isso, louco? O nosso love é louco. O nosso love é lindo. Fica. Ah, tá bom. Vou cantar. Sabes qual é isso? Olá, olá. Oi. Bom jogo. Opa, tu estás já equipado para Corona. Estou, vou matá-lo agora. Olá. O que tens aqui? O que tens aqui? É, tu vi ao hospital. Eu tenho que estar equipado. Mas tu estás de máscara, estás com medo que eu te pegue Corona? Não, eu estou no hospital. Estás no hospital? É. Porquê? Porque... Não é Corona, calma. Mas é... Por causa de motivos pessoais, é, vim ao hospital. Ah, não partiu. Exato, não partiu. Opa, estão os melhores. Obrigado. Obrigado, já. Então, eu vou dizer que vocês sabiam cantar louco. Nós sabemos. Pronto, ela sabe cantar tudo. É muito interessante. Então vamos lá, dá-nos aí o hit. Não tenho bíblia. Temos de fazer a capela. Você quer fazer uma cena? Então vá. Eu começo e tu acabas. Ok. Então vá. Nosso love é louco. Nosso love é lindica. O nosso love é lindica. O nosso love é lindica. O nosso love é lindica. Pesa a sua de um... Pesa a sua de um... Pesa a sua de um pique. Então... Tá, pá. Então, não sabe de ler teu corpo. Curte. Eu curte esse som. Vou te fazer um dedo. Eu vou fazer um dedo com a sala. Né? Ui, tens de aí mais um amigo. Ok. Tu ia ver? É o meu DJ. O que é? O que é? O que é? O que é? Peraí que eu devo fazer aqui uma questão. Agora aqui. Ah, calma. Também vai chegar. Pô, você toma uma máquina. Já, tem isso aí. Vamos acompanhar. Vou falar assim. Olha, olha. Com as... Fala. Vida é isso. Assim estamos todos em quarentena juntos. Certo? A gente estamos todos juntos. Stay safe. Não creio que a Sarah não esteja muito a bem. Vai buscar um outro mito. Láquita. Pronto. A Sarah também vai ter aqui uma máscara. Que isto é assim. A Sarah também já tem. Vamos estar todos no máscara então. Isto é... Vamos mandar uma mensagem de incentivo. A toda a gente que está em casa. Para se manter seguro. Porque segurança é o mais importante nesta altura. Exatamente. Então vá, tirem aí uma foto. Vamos tirar uma foto aos quatro assinados. Tirem uma foto. Tirem aí uma foto aos quatro assinados. Tirem uma foto. O que é que estão tirando? É um supernato. Pai, eu também estou muito bem. Eu se calhar também devia ir ao hospital ver se está tudo bem com a minha cabeça. Mas... Estamos juntos. Estamos juntos. Eu curti. Estamos juntos. Obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado. Boa sorte. Estamos juntos então. Estamos juntos. Cuidado. Assim, entre tudo. Não, sim. E no fundo. Nosso love and love. Nosso love and love. Nosso love and love. É nós. Estamos juntos. Portem-se bem aí. Saúde para casa. Vocês também. Mojinhos. Obrigado. É nós, heróis. Mas, para quem está aqui, nós temos estas máscaras. Estas são as únicas que nós temos que é para ir ao supermercado. Cada uma tem a sua, claro. Cada um tem o seu. E é para nos protegermos para ir ao supermercado e não é para brincar. Não, isto não foi isto. Foi só aqui. Espera aí. Temos aqui... Isto é a bandeira... É pó. Porquê? Tu queres mostrar os teus olhos de francês? Já. Estás ver na França. Não vale para o sabor, não é? E o que você conhece? Estás ver na França. Estás ver na França. Estás ver na França. Estás ver. Carolina, você pode falar um pouco em francês com você? Sim, bem, um pouco. Como você se chama? Eu me chamo Sandra. E você? Sandra, você é muito bonita. Obrigado. Você é muito bonita. Você também é bonita. E Sarah é bonita também. Ah, sim. Você é bonita. Você é bonita, Sandra? Em habitá-o? Em habitá-o, em? No oeste da França, no Mans. Ok. E qual é a idade? Eu tenho 20 anos. Ah, você tem meu idade? Sim, eu tenho 99 anos também. Ah, eu tenho... E o que você faz? Lala? Em quarentena. Em quarentena? Sim, em França, sim, em quarentena. Em quarentena? Em quarentena, dizem em francês. Em quarentena? Ah, eu não sei. Eu não sei. Eu estou em quarentena, mas eu tenho outras coisas. Ah, ok, ok, ok. Em francês, não dizem em quarentena, mas dizem em confinamento. Confinement. É isso aí. Confinement. Fim do mundo. Oh, meu Deus. Deu resiste, né? Meu Deus. Então, eu acho que... Eu acho que é isso. É isso. É isso, nós estamos... Nós estamos cansados de estar à casa. Nós estamos cansados de estar durante duas semanas e três dias. E você? Sim, bem, é isso. É assim, eu estou à casa. Eu não vou para a casa. Eu não vou para a casa. É isso aí, mas bom, vamos tudo fazer, se possível, para se proteger. Sim, sim, para se proteger contra o vírus. Eu sou musicista. Sim, sim, é muito importante. Sim, é isso, é muito importante. Eu vou mostrar tudo em francês. Eu estou me ouvindo aqui. Sim, eu falo em francês. Sim, é isso? Sim, eu falo em francês. Oh, muito obrigado. E eu acho que... É uma situação complicada. Sim, vamos fazer com isso. Sim. Eu amo muito as suas músicas, Sara. Realmente? Ah, sim, eu escuto. Você sabe falar português? Sim, sim. Ah, sabes falar português. Ah, então estávamos para aqui. Qual é a tua música preferida? Sentimentos. A sério. Oh, canta um bocadinho. Oh, eu só canto de cantar. Está bem, eu quero falar. Então. Está bem, lembra-me. Não, eu sei, juro, mas não... É tudo isto que não estou a lembrar. Ai, porra. É que só me ver vou ficar à cabeça. Como é que é o sentimento? Dá-me um dano de... Este é o é triste, é não saber a minha coisa. Não sei muito bem cantar. Calma, calma. Não, mas diz-nos só para nos lembrarmos. Estou sempre a tua vez que andava no câncer. Calma. Ah! Estou para eu ficar. Eu, para não chorar. Está bem, eu vou ficar. Gosto muito. Ah, eu não sei se vai ficar. Mas eu vou dizer que sem ti não vou ficar. Ah, já sei. Já tentei voltar para trás, mas não dá. Sempre fui eu a tentar, a contar. Mas já não há sentimento. É um concerto privado. Gosto muito, obrigada. Olha, protesto agora muito, Sandra, com esta situação toda. Estás com a família, estás com quem? Com a minha família, com os meus pais. Olha, fixe, fixe. A Carolina está com a pessoa que ela mais ama. Eu fiz questão dela passar esta quarentena comigo. Estou-se obrigada. E adora. E pronto, e tem cuidado. Sim, você também. E pronto, e até lá podes ouvir, às vezes, que dizes o sentimento. Sim, ouçam muito o Spotify. Eçar a carreira para passar o tempo, ouvir um bocadinho assim de fundo, a lavar a loja. É o que a Carolina faz, pelo menos. É, o que eu faço todas as manhãs. Também ouve muito o seu pai e os seus irmãos. Ah, é? Quem é que ouves mais? O David. O David? Qual é a tua preferida? Ah, fula, muito. Assim é mais, gostas mais. Ah, Carolina, esta chave. Primeira dama. Não sei a cor, vá. Fazer. Ok, não sei. Aquela coisa assim. E tu, a primeira dama. Boa noite, gente. Gini, você pode me fazer um selfie? Um selfie, sim, sim. Obrigada. Beijo. Ok, beijo. Tchau, eu te protejo. Obrigada. Procente vez. Tchau. Bênhão, eu espero. Sim, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É assim, gostava que houvesse alguém em espanhol. É para. E porque não é em mandarim? Mandarim? Eu sei algumas em mandarim. Sabes tudo. Eu sei algumas em mandarim. Eu também sei. Obrigada. Por que não há pessoas que eu sei que estão... Ah, está aqui. Deixa-me ver. Calma. Olha, está aqui a Patrícia. Vai ver as pensadas das três lindas. Vai começar a dizer... Vai que é muita coisa. Vamos ligar aqui. Eu vou esfriar um aparelho, ok? Calma, vamos ligar para este. Está bem. Eu não sei se... É que há muita gente. Eu nunca aceito. Eu tenho que ser um levo. Eu tenho que ser um levo. Ah, não. Eu aceito sempre. Eu tenho que ser um levo. Eu tenho que ser um levo. Kiara. Ai, eu adoro cães. Ah, que gira. Eu sou louca por cães. Eu gosto de ver os teus cães também. A Molly... Obrigada. A Roxy e a Molly. Qual é a que tu, assim, tu estás melhor? Vamos com as duas. A Molly tem mais energia. A Roxy é mais cachorrenta. A Molly é mais insuportável. Portanto... Não, mas eu gosto. É como eu. Então, e estás a fazer quarentena com quem? Com os meus pais. E os meus cães. Olha como eu. E tens quantos anos? Tenho 16. Olha. Não pareces. Pareces mais não. Mas é como eu. A minha avó dá-me 13 anos. Portanto... É tranquilo. Gustavo, não estás bem a ver? Houve uma vez que tu me ligaste. Só que eu estava... A Anete... Estava a pará-boa e depois eu fiquei tipo... Eu queria bué falar contigo. Já andaste. Mas agora já estás. Qual é a tua música preferida? Tenho bués. A do Sentimento, gosto de bué. A do Vou Ficar. O Para Não Chorar. Já estou high. Eu agora vou lançar em breve uma música que a Carol já ouviu. que é uma mexida, que é assim muito diferente daquilo que eu tenho feito até agora. Assim, das baladinhas. Que a Carol já está a parte das baladinhas. Que é para vocês ficarem mais animados. Mais. Eu gosto de todas. Para animar a quarentena. Qualquer dia fazemos aí uma aula de dancinha. Gostei boeta. Parece que eu tenho fuma na cara toda. Mas não. É que o câmara está a partida. Eu não sei porquê. Tu tens aparelho? Tenho. Eu já usei. A sério? Eu também. Eu já estou há três anos com o aparelho. Já há três anos? Ainda falta quanto tempo? Não sei. Acho que já está quase. Boa. Boa. Fogo eu lembro quando usei. É horrível. O aparelho é horrível. Dói bué, não é? É, já. Dói bué. Principalmente a comer e depois a lavar os dentes. Não. E depois quando tiras é bué estranho. Os primeiros dias parece que... Eu como o meu era de tirar e pôr não senti isso, mas... Não, e houve uma altura em que eu tinha uns que parecia... O quê? Era uns que parecia daquelas sinas do boxe. Ai, boas grandes. É grande. Houve uma altura, pá, eu tinha bloqueios um bocado estranhos. E houve um dia que me apreceu e pôr aquilo para a escola. Ai, que louvaste do amigo. Claro. Claro que louvaste. Lá bem, que louvaste do amigo. Eu já estou desatou comigo. É o normal da Sara. Pronto, temos de perdoar, não é? Já. Mas eu nunca me lembro aliado. Pode me lembrar. As gravacias do golpe de sorte vão voltar? Vão. Yes. Eu acompanhava as velas que estavam ao meio da tua personagem. Eu era a minha maluquinha. Já. Mas me deu, é graça. Mas vai voltar, vai voltar em breve. Eu gostei, pô, é da tua personagem. Boa, tu em breve já vais ver. Vamos tirar o Marcelo. Vamos tirar. Ai, espera aí. Espera aí, que a minha cadela não deixa. Obrigada. Obrigada. Obrigada, beijinhos. Beijinhos. Beijinhos a toda a tua camisa. Ai, tchau. Tchau, tchau. Tu não consegues ir a fazer concertos para a covilhança da Estrela? Quem? Eu ou a Carolina? Tu, Sara. Queria, beijinhos a estar contigo. Olha, se vos chamarem eu vou. Eu quero, ainda por cima estou ansiosa, mas com isto, desta situação toda, já não sei como é que vai se ter rola, se vai haver concertos, não vai. Queria, beijinhos a ir aos teus concertos. Eu também quero fazê-los, mas pronto, vamos ver. Mas olha, espero ver-te em breve e muitos beijinhos e tenham cuidado. Obrigada. Beijinhos, querida. Tchau, perdi a paciência. Não me espera, vá lá. Eu encontrei aqui uma ótima. A Pantera é muito linda. Não, a Juliana Macedo. Vou ligar a Juliana Macedo. Ah, porque está aqui a falar espanhol. Eu não quero olhar a mamãe que abre e consegue o espanhol. É um barulho doente. Juliana, estou-te a ligar. Juliana, estamos a caminho. Olá! Olá, que tal? Que tal? Só falhas espanhol? Não. Então, vamos falar espanhol. Vale, vale, que tal? Vale, vale. Ah, está se topa o microfone. Ah, se bom, se bom. Se bom? Então, fala com nós outras em espanhol. Oh, que bom, chiquita. Olá, que tal, como estão? Então, moras-o a onde? Eu vivo em Barcelona. Agora não, agora estou aqui em Portugal, mas eu vivo em Barcelona. Ah, Barcelona se é jodida, não? Se é jodida. Um pouquinho, sim. Um pouquinho. A Portugal ou estás a onde? Em o norte. Ah, é o norte. A onde? Braga. 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 Ah, já estive aí. A mim me gusta Braga. Que louco. Pero, Sara, sabes que estou estudiando em Barcelona? Música. A sério? Ok, o que foi a me fez? Desculpa, te vou ver isto a sério. Não, sou cantora, sou cantora. Em sério? E cantas pop? Não, lírico, clássico. Ah, assim. Canta o que é isso. É isso, não entendo. Canta aí um bocadinho. Canta para o nosso atraso. Sim, um pouquinho. Ah, agora não dá. Tens meus pais a dormir. Ah, sim. Não se eles acordam. Mas eu envio-vos um vídeo. Manda. Espera, vê lá, sei. Tu cantas, mas em bom. Mas vê lá, sei. Em baixo, em baixo. É isso assim, não é? Sim. É assim. Ai, que dor. Olha, mas boa sorte. Vai que foi tudo bem. Sim, espero que sim. Estou no segundo ano na universidade já. Uau. E são quantos? Três? Quatro. Ah, ok. Ah, então pronto. E tu só vieste para Portugal para passar a quarentena? Sim, basicamente sim. Pois. Ao menos mata as saudades de toda a gente, não é? Sim, basicamente vim um dia antes de fecharem as fronteiras lá de Espanha. Mesmo. Eu tenho bem amigos meus que vieram de Espanha e que foi mesmo arriscado. Já estavam a fechar tudo e estavam com muito medo. É. Para lá estava calmo. No aeroporto e tudo. Naquele momento estava calmo. Agora que está tudo muito complicado. A Carol até sopa bem as pessoas. É impressionante. Então, mas depois manda-nos aí o vídeo para nós vermos. Mando sim. O meu irmão já esteve com o David, porque o meu irmão já foi ator. Quer dizer, agora. Ele fez os morangos com açúcar. Pedro Macedo. Ele fazia o quê? Eu só me lembro. Olha, nos morangos com açúcar, eu não sei se tu viste a série 6, que era uma da rádio. Sim. Sim. Pronto. Havia dois que eram basicamente os tontos dali, que era o Kiki e o Tosé. Da rádio, não sei se tu viste. Ah, eu acho que me lembro. Sim. Ele era o Tosé. Ai, que fixe. E depois ele desiste de ser ator. Não, não foi desistir. Ele depois fez mais duas ou três novelas. Mas depois aquilo ficou um bocado complicado, não é? Como devem saber, aquele mundo e tudo. Ok. É um bocado complicado. Boa. Então, mas olha, espero que corra tudo bem. Ainda nos vamos encontrar aí nos palcos deste país. Esta blusinha ainda vai abrir assim um concerto com a tua voz lírica. Talhá ainda cantamos ontas. Ou ainda graças a um dueto com a Carolina. Ou um trepo. Olha, sim. Eu sempre vou ficar sem ver, Carol. Já estou a sentir que isto está a ficar o Elenco. Bom, então temos de nos despedir. Acho que vamos ficar sem bater outra vez. E aqui está o Elenco. Então vá. Se estes ligarem... É porque... É porque estamos a ficar... Tchau. Estou sentindo. Então vá. Olha, beijinhos a todos. Beijinhos. Beijinhos. Eu não estou... O que está acontecendo? Será que... Será que... Será que... está... É porque ela... Olha, é. O que está acontecendo?